Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo terça-feira, dia 5 de dezembro de 2023. Começa agora o Jornal Câmara Notícia ao vivo, meio-dia, mais três minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e participe, envia sua mensagem para o número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD, para você que é de Campinas e região, pode ir direto através do 978293776. O número já aparece aqui embaixo da sua tela, junto com o QR Code. Então, para você mandar uma mensagem, você pode fazer o seguinte, com a câmera do seu celular apontada para este QR Code, já aparece uma mensagem na sua tela, o WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e pode enviar o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso Telejornal, que a gente conversa ao vivo nesta terça-feira. Confira, a partir de agora, os destaques de hoje. Comissão Permanente de Educação e Esporte da Câmara faz reunião extraordinária e dá parecer a 15 projetos de lei. E o Natal está chegando, e com ele, as compras e presentes, o quadro na ponta do lápis, traz dicas de como economizar nesta época. Bom, e já que nós estamos no mês de dezembro, e esta época, a gente sai às compras, compra presentes para os familiares, amigos, com isso, o comércio de rua aqui em Campinas está com o horário estendido para atender este maior fluxo. Sobre este novo funcionamento e dicas importantes sobre segurança, para não ter dor de cabeça, para ficar muito bem atento, a repórter Ana Paula Meneghetti está lá no centro de Campinas com as informações. Ana, seja bem-vinda e boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todos que nos assistem nesse momento. É isso mesmo, Gabriel. O horário aqui do comércio já está estendido desde ontem, segunda-feira. Mas antes da gente falar um pouquinho aqui com os nossos entrevistados, comandantes da GM, Guarda Municipal e da Polícia Militar, nós vamos conferir uma matéria que a nossa colega Alexandra Dias preparou para a gente sobre esse horário estendido e também sobre as expectativas dos comerciantes e da população sobre esse horário ampliado na parte da noite. Vamos conferir. Segundo a Associação Comercial e Industrial de Campinas, a ASIC, o crescimento nas vendas previsto para a época do Natal deste ano é de 2,14%. Em valores, o montante financeiro injetado em toda a região metropolitana é de cerca de 6,7 bilhões de reais, valor acima do ano passado, e os lojistas estão confiantes. A expectativa é muito grande porque antes desse período estendido, o movimento aqui no centro de Campinas já está bastante grande. Nós já estamos abrindo a loja às 7 horas da manhã até às 9 horas da noite. Então a nossa expectativa realmente para o final do ano, maravilhosa. A loja aberta todos os dias, de segunda a segunda. Uma expectativa boa, eu espero que venda bastante, que o nosso comércio tenha bastante renda, que é o que a gente procura, e um dinheirinho extra também no bolso, que vale a pena, a gente sempre está precisando. Está tendo um movimento bem gostoso já. Entre 11 e 16 de dezembro, o horário será estendido até 9 da noite. De 18 a 23, as lojas abrirão até um pouco mais tarde, até às 10 horas. Muita gente trabalha e sai tarde e não tem tempo. Aí ficar até mais tarde dá para a gente analisar bem depois do serviço, vir com calma e fazer compra para a família, porque é o mês que a gente mais gasta. É importante lembrar que no feriado do dia 8, no dia de Nossa Senhora da Conceição, quando se comemora o aniversário de Campinas, caberá a cada lojista a decisão de abrir ou não o seu estabelecimento comercial. Além das compras, o centro da cidade é um convite para passear. Existem muitas opções, a gente consegue achar de tudo, os preços são melhores, querendo ou não, do que num shopping. E além de vir das lojas e tudo mais, tem bastante opção. Para comer aqui no centro, a gente encontra de tudo. Eu gosto bastante de vir no centro. Sempre que a gente vem aqui para Campinas, a gente tem que vir aqui no centro, porque é uma ida obrigatória para a gente. A gente gosta bastante de vir no centro, para a gente é uma diversão. Tem vários motivos, né? As lojas são acessíveis, a gente para para comer um lanchinho, passeia, conhece pessoas também, porque não é só fazer compra, né? É total, aqui geral, aqui você acha tudo, um pouquinho de cada, né? No dia 24, véspera de Natal, as lojas funcionarão das 8 da manhã às 7 da noite e no dia do Natal, o centro ficará fechado, retomando as atividades normais, das 8 às 7 da noite, a partir do dia 26. No dia 31 de dezembro, as atividades do centro da cidade serão encerradas às 3 da tarde. Agora que você já sabe, não tem desculpa para não dar presentes, ou mesmo para passear pela cidade. Marca uma família aqui para tomar um sorvete e aproveitar para fazer as compras, né? E com mais tempo para pesquisar, o Bolso agradece. Eu creio que vale a pena, né? A pessoa gastar um pouquinho mais do seu tempo e aproveitar as promoções. População com mais tempo e comércio receptivo. Uma expectativa boa, eu espero que venda bastante, que o nosso comércio tenha bastante renda, né? Que é o que a gente procura. E um dinheirinho extra, né? Também no Bolso, que vale a pena, né? A gente sempre está precisando. E uma expectativa muito boa, eu estou com uma torcida muito grande. E é exatamente por conta desse horário estendido, né, Gabriel? A gente sabe que o movimento, ele acaba se intensificando, e por isso que a população precisa estar muito atenta na hora das compras, de estar aqui pelo centro. E sobre esse assunto, eu vou conversar com a comandante da Guarda Municipal aqui de Campinas, Maria de Lourdes Soares. Maria, muito obrigada pela sua participação ao vivo aqui conosco na TV Câmara Campinas. Boa tarde, boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todos que assistem à TV Câmara. Maria, para começar, né? Como que vai ser a atuação da Guarda Municipal aqui no centro da cidade, nesse especial aí de Natal, né? Final de ano. Sim, o mês de dezembro exige da gente um novo plano de emprego operacional para adaptar o nosso patrulhamento às áreas que demandam mais fluxo de pessoas, como essas áreas comerciais. E o centro é uma área que demanda bastante atenção nossa. Então, nós modificamos os nossos horários de patrulhamento para acompanhar o horário do comércio e essa demanda da população no entorno dos terminais. Realizamos patrulhamento com motos nos corredores de ônibus próximos às estações de transferência, uma vez que o patrulhamento com moto, ele facilita esse deslocamento mais rápido. No centro, na 13 de maio, nas ruas adjacentes, nós trabalhamos com o patrulhamento a pé, é esse patrulhamento de proximidade, um patrulhamento que também permite um deslocamento fácil entre o público. E também temos o patrulhamento com as equipes de viatura, né? Quatro rodas, que aí faz parte do patrulhamento no centro expandido. Também em torno dos shopping centers, que eles recebem grande público também nesse período e nós fazemos o patrulhamento nessas áreas. Além, obviamente, da guarda municipal estar presente nos eventos de Natal. No final de semana, nós participamos das carreatas, estivemos em Barão Geraldo na sexta-feira, no sábado a carreata foi no Padre Anchieta, domingo tivemos carreata de Natal no Jardim São Marcos e um sucesso, o público gostou muito, é um evento natalino que vale a pena participar. Comandante, agora acho que o que a população quer saber mesmo, quais as principais dicas de segurança para quem vier aqui à noite fazer as compras, né? O que precisa ficar atento? Sim, é importante. A gente sempre faz ressalva ao aparelho celular, né? É um objeto aí muito cobiçado ainda por aqueles que vêm para esses locais de maior aglomeração. Então, tomar bastante cuidado. Se precisar fazer uso do celular, buscar um local mais seguro dentro de uma loja, apoiado com as costas apoiadas numa loja, por exemplo, também é muito importante porque aquele que quer cometer um crime, ele busca uma vítima distraída, aquela pessoa que não vai oferecer resistência. Então, é importante olhar o seu entorno, observar as pessoas que estão vindo no seu contra-fluxo para identificar até alguma situação que possa lhe parecer de risco. A bolsa também é praxe, principalmente nesses locais com maior público, com aglomeração. Então, para as mulheres em especial, né? Tragam bolsas pequenas que você possa carregar sempre junto ao corpo, na parte da frente. Uma bolsa grande com muitos pertences dentro. É muito comum você jogar para trás essa bolsa para poder acessar uma banca ou alguma coisa assim e essa bolsa fica em fragilidade para ser subtraída. Sacolas, para quem vai fazer muitas compras, né? Põe a sacola no chão, pode esquecer ou se distrai, se distancia dela. Os jovens, por exemplo, eles costumam muito usar o bolso de trás, dos shorts, da calça. Então, põe o celular no bolso de trás ou põe um cartão, também facilita a ação daqueles que querem cometer crimes. Também cuidado com as crianças, né? Você vem passear no shopping, no centro, com criança e você pode aí se distrair. E largou a mão, criança é muito curiosa, pode se distanciar da pessoa e também ficar perdida por algum tempo. E a gente orienta que qualquer tipo de situação procure um agente de segurança pública, procure um guarda municipal para ser orientado. Agora, comandante, você falou sobre algumas dicas de segurança para a população. E para os lojistas, o que eles precisam também ficar atentos? Os lojistas, eles também observam dentro da loja, né? Situações que eles possam aí identificar, que sejam situações de risco, ou de alguém que adentre a loja e que levante algum tipo de suspeição, que possa entrar nesse intuito de praticar um roubo ou um furto e acionar a guarda municipal pelo telefone 153 ou a polícia militar pelo 190. Uma outra coisa importante também em relação ao patrulhamento é o monitoramento que é feito pela Sincamp, da guarda municipal. Então, nós temos agentes nossos fazendo esse monitoramento pelas câmeras e esse guarda do monitoramento, ele aciona a equipe que estiver mais próxima para intervir em situações que requeram intervenção. Tá certo. E sobre as ocorrências mais comuns nesse período, né? Os golpes, furtos, isso está em destaque, não é? Ah, sim. Nesse período. Sim. Furto, roubo, golpes, ainda a gente identifica essa ocorrência. Conforme vai aproximando o período de Natal, que as pessoas vão recebendo pagamento, décimo terceiro, também os golpistas se aproveitam deste momento. Então, teve alguma situação, foi abordado por alguém com algum tipo de conversa, querendo trocar alguma coisa, procure a guarda municipal, busque um agente de segurança pública para orientá-lo e não troque cartão, não dê dinheiro, qualquer situação desse tipo, não faça porque você poderá cair num golpe. Muito obrigada, comandante, pela sua participação ao vivo aqui no nosso jornal, no Câmara Notícias. Eu que agradeço. Como vocês viram, algumas dicas de segurança, né? Da comandante da guarda municipal. Agora também eu vou conversar com o capitão Wesley Shimabukoro, que ele é capitão da primeira companhia do 8º Batalhão de Polícia Militar do Interior. Ele vai passar mais algumas dicas, mais algumas orientações para você que está aí em casa nos acompanhando. Capitão, muito obrigada pela sua participação ao vivo aqui conosco. Eu que agradeço. Boa tarde a todos. Como a comandante Lourdes também já tinha comentado, a Polícia Militar também está trabalhando com horário diferenciado de patrulhamento. Teve um reforço no policiamento, no efetivo que está sendo empregado em virtude do fluxo de pessoas que aumenta, a gente sabe, nessa época do ano. Temos o apoio também de batalhões especializados, como o BAEP, trabalhando com policiamento montado, viaturas maiores, equipamentos mais sofisticados. Então, tudo para garantir uma melhor segurança para a população que estiver frequentando aqui o centro. Capitão, até ia te perguntar sobre isso. Vocês vão fazer alguma ação em conjunto com a guarda municipal para esse período? Sim, já foram realizadas algumas operações em conjunto, com vistas à diminuição dos indicadores. Mas já temos algumas outras operações programadas em conjunto, não só com a guarda, mas também com algumas outras secretarias de fiscalização, como CETEC, INDEC, CEPLURB. Então, tudo em busca de minimizar o cometimento e os indicadores criminais da região. Capitão, qual que é a orientação da polícia militar também para a população? Acho que além do que já foi falado pela guarda, que foram excelentes dicas, também atualmente temos a problemática dos aplicativos de banco em celular. Então, seria interessante aquela população que vem para cá ou proteger muito bem seus aplicativos com senha, com várias etapas de segurança, ou desinstalar mesmo. Porque realmente o celular hoje é um aparelho de muito fácil mobilidade e comercialização. Então, a gente indica evitar ao máximo se expor, tanto dados pessoais como dados bancários, no aparelho celular. Capitão, como a guarda disse, a operação deles vai ser central, mas também um pouco descentralizada. A da PM também vai ser nessa mesma linha? Igualmente. A gente tem uma preocupação com o centro em virtude do aumento de fluxos, mas também a gente não deixa de estar preocupado com as regiões comerciais de shoppings e grandes fluxos comerciais fora da região central. Todas elas estão sendo também ampliadas o policiamento. Capitão, bem aqui atrás da gente, a gente tem uma base da polícia militar. E quais seriam os outros canais de comunicação da PM, caso a população se sinta aí desprotegida? Ou pode procurar também essa base aqui no centro, na 13 de maio? Como que isso funciona? Claro, qualquer policial militar de serviço, ou seja em viatura, seja em patrulhamento a pé, ou nos postos fixos, são preparados para estar atendendo a população. Mas o caminho mais rápido e fácil e direto para estar acionando a polícia militar é através do telefone 190. Esse, sem dúvida, vai ser o caminho mais rápido para estar sendo atendido pela polícia militar. E tem o canal 190 também, né? Reforçando aqui para a população que necessitar desse atendimento, né? Isso, capitão? Isso. Muito obrigada, capitão, pela sua disposição em nos atender, atender a nossa equipe, trazendo essas informações aqui para o nosso jornal Câmara Notícia. Eu agradeço. Então é isso, Gabriel. A gente passou aí várias dicas para a população que está em casa, nos acompanhando, também para os lojistas. E só reforçando que o comércio do centro, ele vai estar fechado no dia 25, né? No dia de Natal. E vai retornar ao horário normal a partir do dia 26 de dezembro, das 8 da manhã até as 7 da noite. E no dia 31, véspera de Ano Novo, as atividades no comércio serão encerradas às 3 da tarde, às 15 horas. Eu volto com você aí no estúdio. Informações importantíssimas da nossa repórter Ana Paula, que está lá na Glicério. Estou vendo aqui com a Conceição. Grande fluxo, muitas pessoas estão passando. Então, dicas importantes foram aqui passadas e repassadas pela nossa repórter Ana Paula Meneghetti. Também quero agradecer a disponibilidade do tempo e também as informações da Maria de Lourdes Soares, ela que é comandante da Guarda Municipal, em relação à utilização de celular, da bolsa, para tomar muito cuidado. A Wesley, que é capitão da primeira companhia e oitavo batalhão da Polícia Militar do Interior, também passando informações para você que é consumidor, para você que é comerciante também, ficar esperto, então, nessa época que tem maior fluxo de pessoas nas ruas, então, para não ter dor de cabeça e ficar muito atento, então, com celular, com bolsa e com itens de valor para fazer uma compra segura e ter um final de ano aí feliz com os seus presentes. Bom, a gente continua aqui com as notícias da Metrópole, porque a Rede Mário Gatti está arrecadando brinquedos para presentear as crianças internadas. Quem puder colaborar, está rolando uma campanha super bacana de arrecadação de brinquedos para todas as crianças que estão internadas na Rede Mário Gatti. Então, na rede, nós temos dois hospitais, que é o Hospital Ouro Verde e o Hospital Mário Gatti e temos as três UPAs, UPA Anchieta, UPA Campo Grande e UPA São José. São as UPAs que fazem atendimento às crianças e que nós vamos fazer a distribuição. Uma ação semelhante foi realizada no Dia das Crianças. Nós fizemos, sim, essa campanha para o Dia das Crianças. Tivemos uma super participação aí de toda a comunidade e esperamos que agora a gente tenha também essa resposta. No Dia das Crianças, nós arrecadamos aproximadamente 400 brinquedos, brinquedos, então proporcionou a alegria dessas crianças e esperamos que este mês a gente consiga superar esse número. Porque, de fato, o nosso atendimento é perene. A gente atende crianças e, então, enquanto tivermos brinquedos, nós vamos doando para as crianças. Porque a criança fica internada um, dois dias, três dias, às vezes uma semana. Para sair de alta, outra criança vem em seu lugar e a gente pode proporcionar para outra criança também esse sorriso. Ainda de acordo com a coordenadora da área de humanização da rede, Mário Gatti, a ideia é levar um pouco de alegria para a criançada. Pois é, afinal, Natal é sempre uma época com uma magia diferente? Esse momento de dezembro, onde a gente comemora o Natal, é um momento que a gente remete muito às questões de empatia, de amor ao próximo, de confraternização. E é isso que a gente também quer estimular com essa campanha. Então, todos vão ter, com essa nossa campanha, a oportunidade de compartilhar, de trazer um presente e de, principalmente, fazer uma criança feliz. Os presentes são para crianças e adolescentes de até 17 anos. Os brinquedos precisam ser novos e com indicação da idade e do sexo. Por que novos? Porque a gente quer criar momentos inesquecíveis para essas crianças, né? A gente sabe que as memórias das crianças, elas são construídas desde a sua infância, né? Então, a gente pretende isso, criar esses momentos. E a gente pede para o brinquedo vir embrulhado e, de preferência, vir com a faixa etária e o sexo fora. Porque, assim, a gente já direciona o presente de acordo com a criança, né? Não vou dar um brinquedo super infantil para uma criança de 12, 10 anos, que a gente tem aqui sendo atendidas também. E, olha, para doar o presente e fazer parte desse momento é muito fácil. Pode trazer aqui para a gente, no Hospital Mário Gatti. É o setor de humanização que está recebendo essas doações. Então, fica muito fácil trazer, porque a gente tem aqui ao lado a entrada da oncologia, onde tem os espacionamentos de parada rápida. Então, para ali no estacionamento da oncologia, traz aqui, que é super pertinho. O nosso horário de atendimento é das 7 às 16h30, de segunda à sexta-feira. Hoje, 5 de dezembro, é o dia do voluntariado, que é dedicado ao próximo e de muito aprendizado. A nossa reportagem foi ouvir um pouco da experiência de quem não abre mão de compartilhar. São 29 anos de dedicação ao voluntariado, uma história que nasceu de um encontro e transformou uma vida. Eu ainda trabalhava e fui fazer uma doação de coisas no núcleo, que ficava atrás da rua Andrade Neves. Chegando lá, tinha algumas famílias e teve uma menina que chamava Débora, que veio e ficou muito ligada e me pediu uma boneca. E eu levei e falei, quando aposentar, vou ser voluntária no Bordem. E assim foram mais uns anos, me aposentei e vim com muito amor e até hoje estou aqui. É muito importante isso na minha vida. A palavra voluntário vem do latim voluntários e quer dizer que se faz por vontade. Por isso, para ser um voluntário, não precisa estar pronto. Tudo é possível de se aprender, desde que você esteja disposto a doar o seu bem mais precioso, o tempo. No dia 5 de dezembro, se comemora o dia de quem doa seu tempo e sua energia pelo bem do próximo. Aqui no Bordem nós temos praticamente 13 setores diferentes que atuam em várias áreas. Nos dois hospitais, tanto no Bordem quanto na área de radioterapia. E alguns fora também, fora do hospital. Não precisa ter formação superior. A maioria dos setores precisa ser maior de idade, mas não precisa de nenhuma formação específica. Você tem que ter vontade e compromisso. Assim, você vem aqui toda semana, são quatro horas por semana. Todos os setores são quatro horas por semana. E você sabe que na semana seguinte o pessoal está te esperando. No caso do hospital, quem passou pelo tratamento sabe exatamente a diferença que o acolhimento faz na vida das pessoas. Quando eu era pequeno, eu tinha três anos, eu fui paciente aqui. Eu vim do interior de Minas com minha mãe e meu pai. Passei todo o período de tratamento aqui até chegar a ser voluntário. Quando eu terminei meu tratamento, algumas das voluntárias que eu conhecia quando era pequeno, pediram para mim ser voluntário. Já que eu morava perto, eu tinha disponibilidade de tempo. E o interesse também de ser voluntário. Quando a gente chegava aqui, a gente não encontrava primeiro com o médico, era primeiro com o voluntário. Então, era muito mais tranquilo, muito mais acolhedor. No hospital Boldrini, é fácil identificar os voluntários. De jaleco azul e sorriso no rosto, é um voluntário. E aqui as crianças, eles não entendem muito bem o que eles estão fazendo aqui. Então, eles são felizes. E a gente acaba sendo também. Histórias que marcam, inspiram e multiplicam esperança. Essa menina, a Ló, ela mora em Jaguariúna. Ela veio da Bahia com três aninhos e teve um câncer agressivo na perna e ficou muitos anos. A pasta foi fechada várias vezes. Eu cheguei até levar para casa, passando mal. E hoje, ela está curada, moça linda, e vai fazer medicina para ser oncologista. Eu amo ser voluntária. É muito bom essa energia, essa coisa boa, sabe? As crianças, os voluntários, é tudo muito gostoso, muito gratificante. A gente entra aqui de um jeito e sai muito melhor. É muito gostoso. Para quem quer viver essa experiência, o hospital pode ser uma oportunidade. Nós temos capacitação para novos voluntários, pelo menos duas vezes por ano. A próxima, eu sei que agora vai ser em março, não sei a data. Mas no site do Boldrini sempre tem informação e nas mídias sociais também. E a gente recebe muito em amor, muito agradecimento. Às vezes só com olhar, sabe? Mas você vê que você faz a diferença. Eu era criança bagunceira, que fazia bagunça. E agora eu sou quem arruma a bagunça. Então, agora eu voltei para uma bagunça que eu não arrumei quando era pequeno. Meio dia, mais 29 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Olha só, na última sexta-feira, aconteceu a entrega do Prêmio FEAC de Jornalismo. Foram entregues troféus para as melhores reportagens nas categorias TV, Rádio, Online, Impresso. E a novidade deste ano, com produto universitário. Ao todo, participaram 43 jornalistas e 58 produções foram inscritas. Alguns profissionais escreveram mais de uma matéria. O total de trabalhos jornalísticos inscritos superou da última edição, da premiação que aconteceu em 2019, quando tiveram 54 inscrições. Para o presidente da FEAC, é um momento especial para toda a imprensa da cidade de Campinas e região. A imprensa desempenha um papel fundamental em repercutir ações que teriam pouca repercussão dentro do cenário da cidade, do país. E eu acho que o prêmio é uma oportunidade de dar voz a isso e prestigiar esses profissionais da imprensa. O tema da 23ª edição do Prêmio FEAC deste ano foi Iniciativas que Transformam Territórios, com o objetivo de destacar e valorizar ações sociais positivas que são feitas em regiões de vulnerabilidade. A atuação de territórios em territórios é a grande premissa da FEAC. Uma fundação pode se especializar em temas, como educação, meio ambiente, ou pode atuar em territórios. E essa é a vocação da FEAC. Então nós quisemos, com o prêmio, trazer mais gente refletindo sobre o assunto e nada melhor do que os jornalistas relatando histórias, colecionando casos interessantes dentro da sociedade ligado a esse tema. Na categoria televisão, as finalistas foram três jornalistas mulheres. Ellen Sacone, autora da reportagem Bom Prato e Centro Dia da Pessoa Idosa de Campinas, Acolhem Idosos Vulneráveis, sobre a presença de idosos que participam do programa Bom Prato, da EPTV Campinas. Mirna Mara de Abreu, da TV Câmara Campinas, com a reportagem Ações Quebrada em Movimento, sobre o trabalho do Rúbio Comunitário Quebrada em Movimento na região de Campo Grande. E Viviane Novaes, a vencedora da categoria, com a reportagem O Poder Transformador do Livro, exibido na EducaTV Campinas, sobre o projeto Pé de Livro e a Importância do Livro na Educação e Cultura. Mas a nossa missão é essa, levar a educação de forma formal e informal para todo mundo, para Campinas e também para toda a região metropolitana. Então, educação, leitura, a escrita faz parte do nosso mundo. Então, a gente sabe que quando a pessoa sabe ler, sabe escrever, ela pode chegar onde ela quiser. Na categoria Mídia Impressa, a vencedora foi Sibeli Correia, do jornal Correio Popular, com a matéria Esperança é Cultivada em Horta Suspensa do Progen, a respeito de um projeto de educação e recuperação ambiental no bairro Satélite Iris, feito pelo projeto Gente Nova, o Progen. Na categoria Jornalismo Online, Adriana Vilar de Menezes venceu com a matéria Um Futuro em Outra Casa, publicada no jornal da Unicamp, que fala sobre o ingresso de jovens da Fundação Casa na universidade por meio de cursinho pré-vestibular. Na categoria Rádio, Maria Carolina Garcia Rodrigues, da rádio CBN Campinas, foi a vencedora com a série de reportagens de Andorinha em Andorinha, o Centro de Campinas vive os desafios de uma revitalização, sobre os desafios e soluções para revitalizar o centro da cidade. Na categoria Produto Universitário, a estudante de Jornalismo da Olímpica Campinas, Stephanie Lira, foi a ganhadora do prêmio com a matéria Cursinhos Populares, vão além da grade comum e ensinam sobre direitos e cidadania. Ela fala sobre cursinhos pré-vestibulares para jovens em situação de vulnerabilidade. Foi uma oportunidade de voltar a premiar o jornalismo da cidade, o que não acontecia há três anos. Devemos ter sido 26, devemos estar comemorando hoje a 26ª edição. Mas por conta da pandemia, há três últimos anos, o prêmio não foi promovido, o evento não foi promovido, mas essa é uma oportunidade de retomar e fazermos novamente o que a gente sempre fez. Ah, e parabéns a todos que participaram. Olha só, hora das notícias do Legislativo, porque ontem foi dia de reunião ordinária, a de número 75. E os vereadores aprovaram o projeto que autoriza o município a contrair um empréstimo de 517 milhões de reais, que será utilizado para obras anti-enchente aqui na cidade de Campinas. Isso junto ao BNDES. O líder de governo aqui na Câmara, o vereador Paulo Haddad, justificou a necessidade. Esse aporte financeiro de 517 milhões de reais é para obras de macro-drenagem e também recuperação ambiental. Hoje nós temos uma realidade na cidade de Campinas, quando do período das chuvas, daquelas enchentes, na Uruzimbo Maia, na Avenida Anchieta, na Princesa do Oeste, na Avenida Norte e Sul, os córregos, por exemplo, o córrego Proença, o córrego Serafim, o Ribeirão Anhumas, eles encem. E aí você não tem como conter aquele volume de água, que é um volume grande e que desce em grande velocidade, atingindo ali moradias, casas, edifícios, comércios, enfim, trazendo um transtorno para a população dessas regiões, com perdas materiais e já também, já tivemos ali perda de vida naquela região. Então é importante, hoje, o governo municipal fazer esse aporte. Já existe uma conversa, uma tratativa em Brasília para que o BNDES disponibilize esse valor para que Campinas tenha condições de realizar essas obras. São três piscinões e várias obras de infraestrutura para que a gente consiga ter aí uma possibilidade de conter essas enchentes, de dar à população daquela região uma segurança para que eles não tenham todo o período de chuva, aquela incerteza, aquela situação de vulnerabilidade perante aquelas situações de águas abundantes, de chuvas abundantes na região. E o vereador, ele reforçou que este valor deverá ser utilizado em especial nas obras de macro-drenagem e de recuperação ambiental. São três piscinões, né? Campinas nunca teve na sua história obras de tamanho a monta, de tamanho porte. Nós não temos essa história. Então nós temos aí, são equipamentos, como os equipamentos que fazem, por exemplo, o metrô de São Paulo, aquele tatu que vem fazendo ali, cavando o espaço onde serão feitos esses piscinões. Alta tecnologia, uma engenharia de primeiro mundo para que a gente tenha atendido essas demandas. Mas Campinas hoje se coloca numa situação, a administração pública se coloca numa situação de enfrentamento dessas intempéries, dessas situações que muitas vezes elas não têm como nós prevemos. Então você tem chuvas abundantes de mais de 100 milímetros em menos de uma hora, ou 120 milímetros em menos de uma hora, ou duas horas. Enfim, isso impacta sobremaneira a drenagem e escoamento da água. Se você quiser rever ou assistir na íntegra a reunião ordinária de número 75, às mais de quatro horas de discussões e votações, é só acessar lá. Youtube.com.br TV Câmara Campinas tem uma aba lá escrito ao vivo, você clica e encontra a reunião ordinária de número 75 e, claro, que toda a nossa programação. A gente segue aqui com as notícias do Legislativo, agora repercutindo as audiências públicas de número 49 e 50. Confira como foi. O vereador Zé Carlos presidiu as audiências públicas que foram realizadas pela Comissão de Constituição e Legalidade. A 49ª debateu o projeto de lei complementar de autoria do Executivo, que extingue quatro cargos comissionados e cria outras 20 funções de livre nomeação na rede Mário Gatti. Ele extingue quatro cargos que hoje prevalecem na rede Mário Gatti e cria 20 cargos. Isso é imposição da lei de licitação. Mas esses cargos, eles são de livre provimento, são funcionários da rede Mário Gatti, não são funcionários vindo de fora. Então, é importante que se diga. E o impacto financeiro disso é muito pouco, é muito... Mas, infelizmente, tem que se cumprir a lei. Entendeu? Então, o Mário Gatti não está fazendo nada fora da realidade por estar criando 20 cargos. Quando você fala da criação de 20 cargos, já soa. O negócio é cabido de emprego. Nada disso. Está se cumprindo uma lei federal e esses cargos serão ocupados por funcionários efetivos da rede Mário Gatti. A proposta, de acordo com o executivo, visa atender exigências da lei federal que ampliaram competências e burocracias nos processos de licitação. Esse projeto de lei é uma obrigatoriedade da nova lei de licitações que deveria ter sido plenamente implantada em 23 e ela foi postergada por uma gestão federal obrigatoriamente deverá ser implantada em 24. E esses cargos, eles extinguíam alguns que nós tínhamos e criavam outros que nós não tínhamos. Então, deixar bem claro que é uma obrigação legal para que transcorra. Normalmente, possamos cumprir a lei toda. A descrição dos cargos, como ele falou, é uma exigência legal. Está dentro do orçamento, está previsto na lona. Somos todo o cuidado para que não ficasse nenhuma aresta de discussão. A única coisa que eu queria complementar ao que o Henrique falou é que em torno de 80% desses cargos serão feitos por funcionários de carreira. Aqui com a décima audiência pública debateu o projeto de lei complementar também de autoria do prefeito municipal. A proposta cria 420 cargos de agente administrativo a serem preenchidos por concurso. É um projeto de extrema importância para a prefeitura municipal. Uma vez que ela não tem ainda esses cargos disponíveis de livre provimento, mas ela está criando uma prateleira porque todas as secretarias da prefeitura municipal ela tem os cargos administrativos. Então quando a pessoa aposenta ou a pessoa vem a falhar, ela está já deixando uma prateleira. Não quer dizer que os 400 cargos vão ser de início agora a entrar na prefeitura municipal. Então a prefeitura não terá esses custos. Isso é para preenchimento das vagas que vão faltando ao longo desses dois anos prorrogáveis por mais dois anos. O objetivo da medida, de acordo com o executivo, é suprir a defasagem no atual quadro de servidores. Isso não significa custo imediato. O provimento desses cargos eles são feitos em decorrência de concurso e ao longo dos anos. O nosso objetivo de encaminhar essa proposta para a Câmara é justamente de prevenir a desassistência no futuro. Hoje nós temos aproximadamente 290 cargos, 239 cargos vagos de agente administrativo. Considerando que nos últimos anos o prefeito Dário contratou um volume, autorizou a contratação de um volume significativo de servidores efetivos, o objetivo disso é não desassistir a população no futuro. Meio dia, mais 42 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Estamos ao vivo nesta terça-feira. Acompanhe agora como foi a sétima reunião extraordinária da Comissão Permanente de Educação e Esporte, presidida pela vereadora Guida Calixto. Aconteceu no plenário da Câmara Municipal a sétima reunião extraordinária da Comissão Permanente de Educação e Esporte, presidida pela vereadora Guida Calixto. Participaram da reunião os vereadores Gustavo Peta, Cecílio Santos e a vereadora Paola Miguel. Os parlamentares discutiram e votaram 15 projetos de lei ordinários. Todas as propostas apresentadas na reunião receberam pareceres favoráveis. São projetos que discutem mais questões da organização da cidade, porque a Comissão de Educação é responsável por aprovação de nome de rua, de reconhecimento de utilidade pública, enfim. Então, a Comissão de Educação fica responsável. Então, a gente teve 15 projetos, acho que a gente está finalizando o ano, e aí esses projetos ficaram mais para agora, para o final do ano. E nós acabamos concentrando ao longo do ano os debates mais consistentes, os debates mais orgânicos, a pauta da educação, enfim, o que nós fizemos. Eu acho que foi bem importante a forma como a Comissão, esse ano, organizou os debates. No final do encontro, a presidente da Comissão e os demais vereadores abordaram sobre o projeto de lei complementar, número 109 deste ano, que institui bônus para os servidores da Secretaria Municipal de Educação e da Fundação Municipal para Educação Comunitária. É um tema realmente muito importante, eu acho que há um entendimento, pelo menos entre os vereadores que participam da Comissão nesse momento, de que a política de valorização do servidor deve ser feita através da valorização do salário, da incorporação do salário. que essas políticas que têm sido utilizadas por alguns governos, muitas vezes provocam distorções, inclusive injustiças. E é diante disso que nós estamos lidando, porque a proposta enviada aqui à casa traz essa bonificação, mas exclui, como a presidenta falou, exclui servidores que tiveram licença de saúde por mais de 15 dias, licença para acompanhamento familiar também por esses dias. E a licença de saúde não é uma escolha do servidor. A licença de saúde é provocada por uma orientação médica, por uma decisão médica. Então, é uma dupla. O servidor já é penalizado por não poder trabalhar por conta da doença e ele será penalizado de novo por não ter o acesso à bonificação. Quando essa ideia foi apresentada para a categoria, foi na perspectiva de dar uma valorização, um reconhecimento para esses profissionais. Mas o que a gente consegue observar é uma exclusão, uma separação, uma divisão, justamente tirando o direito. Bônus não é salário, bônus é uma gratificação. A gente deveria estar aqui discutindo como que a gente poderia estar fazendo a incorporação desse bônus nos salários desses profissionais. Mas o que a gente ainda discute é como que a gente pode garantir que todas essas servidoras recebam e tenham esse direito. Em relação, vereadora, a este projeto que a V. Exª traz, de forma oportuna, a minha opinião não difere dos demais no sentido de que esta comissão referende às propostas de emenda. e, digo mais, acho que o bônus, ele poderia muito bem ser discutido, como disse a vereadora Paula Miguel, de incorporar aos vencimentos dos servidores. Porque aquilo que parece ser um reconhecimento acaba sendo não só um divisor entre os trabalhadores, mas um fator que se torna injusto pelo critério estabelecido. Acredito que algum critério deva ter, mas não este em que quando o servidor é afastado por motivo de doença, ele perde, simplesmente perde o direito à bonificação. Acho que isso é punição injustificada. Nós acabamos aproveitando esse espaço para discutir esse projeto de lei. Ou seja, a gente quer sensibilizar o governo municipal para que possa flexibilizar esses critérios, possa apresentar critérios mais justos, porque não é justo o que está acontecendo. Então, nós debatemos, a Comissão de Educação aprovou se fazer uma carta, um documento apelando ao Poder Público Municipal que possa apresentar, possa flexibilizar esses critérios e possa apresentar requisitos da percepção desse bônus, requisitos mais justos. reunião da Comissão Permanente de Relações Internacionais recebe Câmara de Comércio de Campinas e Região para definir as pautas do setor para 2024. A parceria entre o Legislativo e os membros da Câmara de Comércio de Campinas e Região balizou a apresentação dos resultados de 2023 na reunião da Comissão Permanente de Relações Internacionais com foco nos desafios do próximo ano e também nas ações de expansão e capacitação para o setor. Nós trabalharmos aí na previsão de uma agenda conjunta, trabalharmos juntos, meu gabinete está à disposição, é muito importante realmente nós fazermos essa agenda do ano que vem, fazer um planejamento muito bom, tá bom? Da nossa parte o que tiver, é sempre lembrando que a nossa força é institucional, sempre institucional. O presidente da Câmara de Comércio de Campinas e Região reforçou a natureza da entidade em apoiar o desenvolvimento. A Câmara ela desenvolve um trabalho vereador de fomentar as questões para o desenvolvimento econômico. É uma Câmara de Comércio Exterior com uma visão bastante estratégica da cadeia produtiva onde nós procuramos potencializar as questões que estão em andamento todas elas e pegar também aquelas coisas que dependem dependem de alguma coisa de alguém de alguma instituição para que a gente possa caminhar melhorar essa situação. Então dessa forma a Câmara de Comércio Exterior de Campinas e Região completando agora o seu décimo ano no dia 13 de março de 2024 que já esteve aqui nessa casa presente várias vezes e continua se colocando à disposição para colaborar naquilo que tange a questão do comércio exterior e das relações internacionais. Além da construção da agenda de 2024 para o comércio exterior e capacitação de pessoas de Campinas e região foram apresentadas as reivindicações e desafios. A gente sabe que nós estamos passando por uma greve principalmente no setor aeroportuário a greve dos fiscais da Receita Federal está muito forte no que tange principalmente da operação em Guarulhos que isso também afeta todos os exportadores daqui que usam Guarulhos. Mas Viracopos como um grande centro de transporte de cargas também foi alvo de preocupação. Nós temos aqui o nosso Viracopos que nós precisamos estar atentos para que não sofra aí consequências e venha penalizar o comércio as importações e exportações da nossa região. A revisão da lei do motorista também foi apontada como um ponto importante de estudo para o ano que vem. Para fevereiro de 2024 eu creio que o tema do caminhoneiro ele passa a ser bastante importante se nós já tivermos uma data a gente sai daqui hoje com a missão inclusive de convidar as transportadoras o setor exportador importador Como sugestão de instituição parceira para capacitação o vereador propôs a Ceprocamp Eu tive um insight do Ceprocamp aqui porque nós acabamos de inaugurar uma escola vamos participar agora de primeira primeira turma formada em logística lá na região do aeroporto a região do aeroporto de Viracopos é um dos maiores vetores de crescimento do Brasil e especialmente da nossa região e uma das reclamações constantes é isso qualificação cadê a qualificação cadê a qualificação e um dos territórios mais vulneráveis da cidade é o território do aeroporto de Viracopos onde se nós levarmos infraestrutura levarmos educação levarmos capacitação para essas pessoas essas pessoas estarão próximas aí do mercado de trabalho e um mercado de trabalho que se Deus quiser e Deus abençoe que continue o aeroporto é para é para empregar mais milhares e milhares de pessoas projeto de lei de autoria do vereador Edivaldo Cabelo quer tornar obrigatória a fila preferencial para as pessoas com transtorno do espectro autista nos estabelecimentos comerciais que possuem o sistema drive-thru aqui no município a demanda chegou até o parlamentar por meio de um pai que relatou ver o filho entrar em crise após mais de 10 minutos de espera na fila o vereador Edivaldo Cabelo protocolou o projeto de lei ordinária de número 309 de 2023 determinando que todos os estabelecimentos comerciais de Campinas que disponibilizam o sistema drive-thru deverão ter atendimento prioritário às pessoas com TEA o transtorno do espectro autista segundo o vereador a ideia do projeto veio da reclamação de um pai que estava no sistema drive-thru quando seu filho que tem autismo começou a ter uma crise dentro do veículo e ele ficou encurralado não dava para ele sair porque estava preso o que é o drive-thru que é justamente é girar passar pegar a encomenda e sair e por muitas vezes eles não cumprem o prazo do drive-thru não funciona como drive-thru às vezes você fica ali esperando um determinado tempo no documento parlamentar destaca que situações simples do dia a dia podem sobrecarregar as pessoas com TEA por isso o objetivo da proposta é evitar que esses clientes fiquem expostos por tempo prolongado a estímulos como sons luzes e cheiros que podem gerar desconforto porque o problema de esperar é se vir a crise tanto numa criança com esse problema como quem tem mesmo uma pessoa cardíaca pode ter um mau súbito precisa sair e não consegue sair porque está impedido na frente e atrás então que se crie uma fila no drive-thru para essas pessoas A Câmara de Campinas sediou a cerimônia de diplomação dos 30 conselheiros tutelares eleitos para o mandato 2024 a 2028 além dos suplentes confira como foi o CMDCA Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente diplomou na Câmara de Campinas os conselheiros tutelares eleitos em 1º de outubro para o mandato de 2024 e 2028 bem como de 22 suplentes a solenidade que aconteceu na última sexta-feira teve a presença do presidente da Câmara o vereador Luiz Rocini e outras autoridades e foi destacado o papel importante do conselheiro tutelar e a Câmara a única coisa que fizemos Kleber foi cumprir também o nosso papel de apoiar ajudar nesse processo eu fiquei impressionado com os números o processo eleitoral mobilizou mais de 700 voluntários seja como mesários fiscais então olha quanta gente se envolveu nesse processo para garantir essa que talvez tenha sido a maior e mais transparente democrática eleição de conselheiros titulares se prepare porque a tarefa é árdua mas também não não desanime que ela também é muito valorosa como eu falei sempre ou na maioria das vezes em que você for chamado será com um problema e vocês terão infelizmente a oportunidade de ver o pior do mundo e muitas coisas inimagináveis mas tem um porém vocês também poderão ofertar saída soluções construir soluções para transformar essas vidas a partir do ano que vem Campinas contará com seis conselhos dois na região sul um na leste na sul na sudoeste na norte e na noroeste 25.972 eleitores votaram em 183 urnas eletrônicas disponibilizadas em 19 locais de votação na cidade após a eleição todos os eleitos passaram por um curso obrigatório de capacitação inicial todos os candidatos foram submetidos a uma prova escrita e também avaliação psicológica a coordenadora da comissão eleitoral falou do que acontece agora para a efetivação do trabalho dos conselheiros depois de mais de um ano de trabalho de seis etapas concluídas nós encerramos agora com 30 conselheiros tutelares eleitos que serão que tomarão posse no dia 10 de janeiro serão 30 que comporão os seis novos conselhos tutelares aqui de Campinas e temos também 22 suplentes que poderão ocupar o cargo de conselheiro se houver vacância do cargo Câmara homenageia músicos de Campinas e região com o diploma Noel Rosa em celebração ao dia do samba comemorado oficialmente no dia 2 de dezembro na última semana foi realizado no plenário da Câmara Municipal a 77ª reunião solene da Casa Legislativa com a entrega do diploma Noel Rosa para várias personalidades da música em homenagem ao dia do samba comemorado no dia 2 de dezembro a cerimônia foi presidida pelo presidente da Câmara Luiz Rossini e também contou com a presença de outros vereadores A Câmara A Câmara tem tantas honrarias concedido a sambistas a grupos de samba ou agremiações que tenham se destacado na divulgação promoção difusão e fortalecimento do samba na cidade visando a valorizar os artistas locais que mantêm vivas as raízes e as tradições dessa genuína manifestação da cultura brasileira na região de Campinas De autoria de autoria da mesa da Câmara o presidente Luiz Rossini homenageou Malu Rodrigues e Rildo Vieira De autoria do vereador Eduardo Magoga Wagner José Ferreti e Tiago de Souza receberam a honraria O parlamentar também entregou o diploma para o grupo Dinossauros do Samba no lugar do vereador Major Jaime De autoria do vereador Paulo Búfalo Denis Marassi Gimenez foi homenageado Também Reginaldo Rodrigues Marques recebeu o diploma por proposição do vereador Marrom Cunha No final da reunião solene todos os homenageados se apresentaram no plenário Poeta se deixa levar por essa magia Minha beleza eu encontro o samba que faz Minha tristeza se torna um alegre cantar Por um me chamar Eu estou aqui o que que é Por um me chamar Eu estou aqui o que que é Uma hora da tarde em ponto Quero agradecer novamente a sua companhia a sua audiência Olha só Nesta semana os animais que estão aqui no nosso quadro Adote um bichinho ganharam um ensaio fotográfico de Natal Vamos conferir? E o DPB Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal tem seis bichinhos em clima de Natal aguardando um lar Manuel está de volta esta semana e em clima de festa Ele tem porte médio é castrado adulto e muito tranquilo Uma boa companhia para passeios calmos e ele se dá bem com todo mundo Marta é especial passou por um tratamento e amputação mas agora está totalmente recuperada e adaptada Marta é uma cachorrinha de porte médio adulta castrada e bastante ativa gosta de correr e brincar ela está pronta para uma adoção responsável Elfa é uma cachorrinha pequena de pelagem curta e na cor caramelo é uma prima distante do Pincher carinhosa carismática e bem brincalhona Essa é a Penélope uma gatinha tigrada de porte médio adulta e castrada Penélope é uma gata muito sociável que gosta de interagir bastante com todos em volta Esse gatão todo charmoso de olhos amarelos é o gigante apesar de ser grandão ele é bem sossegado adora ficar em seu cantinho bem tranquilo Essa gatinha maravilhosa é Atenas Ela é de porte médio adulta e castrada Atenas é muito educada e adora fazer amigos Ela está prontinha para ganhar uma família Para quem quiser adotar qualquer animal do DPB é só se conectar ao portal animal de Campinas clicar no ícone adoção e acessar as fotos e informações sobre os bichos A associação Amigos dos Animais de Campinas tem três focinhos esperando por adoção Essas três filhotinhas são irmãs A primeira é a Maria Clara a segunda Maria Flávia e a terceira Maria Ana Elas podem ser adotadas separadas e devem ficar com tamanho entre porte pequeno a médio Elas adoram brincar e estão na fase de crescimento prontinhas para ganhar um lar Gael é um filhotinho que está pronto para ser adotado e morar em um apartamento ou residência fechada com tela Se interessou? Entre em contato no site da ONG indique seu pet preferido e a instituição vai entrar em contato com você Música 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 E a gente volta a falar sobre o Natal aqui no nosso Jornal Câmara Notícia porque ele está chegando. E você sabe quando as crianças ficam pedindo presentes e mais presentes? Será que tem como negociar com eles para comprar o presente que eles querem e você ainda conseguir economizar? Bom, a partir de agora, a gente acompanha o nosso quadro, ó, na ponta do lápis. Olá pra você ligado aqui na TV Câmara de Campinas. Hoje um assunto muito interessante, até mesmo pra mim, pra você, pra quem está acompanhando, afinal de contas o Natal está aí e nós não podemos deixar de fazer as compras com responsabilidade, claro, comprar um presentinho pro amigo, pro pai, pra mãe, pro filho, sempre é legal, sempre é importante, mas com responsabilidade sempre pra não extrapolar os seus gastos pra você não sair no prejuízo depois e ficar com aquela dor de cabeça pensando, nossa senhora, comprei presente caro, agora não tem dinheiro, não tem uma reservinha. E pra gente conversar e entender mais sobre como poder comprar bons presentes e economizar ao mesmo tempo nessa época de Natal, o João está aqui pra falar com a gente novamente, João, obrigado pela sua participação, já com uma pergunta bem clássica, né? Como economizar no Natal? Bom, então pessoal, acho que o Natal é aquela data que a gente tanto espera, quem tem família e as crianças já estão há meses perguntando, mãe, pai, o que que eu vou ganhar de presente? Tio, o que que o senhor vai me dar? Até mesmo a gente, é a hora que a gente pensa assim, ah, agora é minha hora, eu vou me dar um presente. Acho que quando a gente está falando de Natal, primeiro primeiro ponto é a famosa pesquisada, quem gosta de bater perna, vai lá no centro, passa em algum shopping, é muito importante você começar a entender um tempinho antes quais são os preços que estão sendo negociados no mercado. Até pra quando chegar na data, a gente saber o quanto que a gente vai poder pedir de desconto, aquela pechinchazinha ali que todo brasileiro gosta, até mesmo pra gente não cair em armadilhas, né? A gente sabe que eventualmente algumas lojas começam a praticar preços abusivos, nós não podemos deixar isso barato, a gente tem que ficar atento, a gente tem que cuidar do nosso dinheiro, até porque a gente trabalha todo dia, a gente dá o duro pra ter o nosso salário, a gente tem que cuidar bem dele. Então eu acho que o primeiro ponto, e a dica mais importante pro Natal é pesquise, veja quais os preços, os bens que você quer e depois a gente vai pra rua de fato pra fazer a compra. Foram 12 meses, né gente, trabalhando pra chegar no final do ano, se dar um presente, mas com responsabilidade, afinal de contas é um dinheiro suado, né? O trabalhador brasileiro a gente sabe que a situação dele não é fácil, pra conquistar as coisas às vezes demora um pouquinho, né? Exatamente. Muitas vezes a gente tem que ter a paciência pra conquistar aquele bem que a gente tanto quer, seja um carro, seja uma televisão, seja a troca de uma geladeira, ou até mesmo a gente presentear um grande querido, nosso parceiro, aí com algum bem que seja um pouco mais caro. Então eu acho que as compras do Natal já vem sendo pensadas há alguns meses e agora a gente já tá muito próximo de fato de executá-las. Então, pra que a gente não tenha problemas aí com preços, ou até mesmo com orçamento, vale a pena a gente pegar um caderninho, pra quem aí é mais moderno, gosta, pega o bloco de notas do celular e já começa a listar tudo que a gente quer e colocar os preços. Assim a gente vai saber se de fato as compras que a gente quer cabem no nosso orçamento, pra que a gente não passe o final do ano todo endividado, que isso é muito importante pra gente ter um começo de ano já, 2024, tranquilo, né? E até mesmo pra gente saber aonde que eu posso ganhar cada descontinho a mais. Muito banco vem aí praticando benefício de cashback, benefício de milhas, a gente tem que ficar esperto a isso, porque é onde cada centavinha ali que a gente economiza, o que a gente recebe de volta é muito importante. É sempre importante, já diria a minha avó, antes pingar do que secar, é uma situação muito importante pra vida do brasileiro. Agora, João, tem uma situação também que acontecia muito comigo quando era criança, por exemplo, o seguinte, eu pedi pra minha mãe um certo determinado presente e ela falava assim, não, depois do Natal a gente compra. É uma prática que as pessoas, que muita gente usa, né, e de certa forma até inteligente, porque você vai pagar um preço a menos, né? Você vai pagar mais barato por aquele produto, seja uma bola, seja, sei lá, um videogame, algo do tipo, que geralmente nessa época do ano costuma ter um precinho mais caro, mas depois que passa o hype, né, como a gente fala, ele fica um pouquinho mais barato. Exatamente. Acho que os lojistas, os comerciantes acabam usando dessa data pra colocarem preços maiores, porque é a primeira coisinha lá que qualquer aluno de economia vê, além da oferta e demanda. Se eu tenho muita gente procurando, o preço vai ficar mais caro. Então, chegou ali nos 10 dias antes do Natal, é todo mundo no shopping, é todo mundo no centro, aquele monte de gente ali procurando por produto, mas depois que passa a gente já vê que o movimento se estabiliza ou até mesmo se reduz. Então, é a hora de quem pode, de fato, fazer a compra. Porque a gente sabe, deixar uma criança esperando, às vezes é doido. A gente, quando era criança, tem que esperar o dia 26, 27 ali pra ganhar, é doido. Mas fazendo aquela conversa ali com a criança, acho que é válido, seja com a sua parceira, parceiro ou até mesmo algum familiar, acho que é muito importante a gente ter esses diazinhos de espera, porque, de fato, o desconto, ele vem e ele vem forte depois ali do Natal. E não só no Natal, né? A gente conversava aqui, ô João, em outras épocas do ano, né, essa questão do desconto depois dessa, do período, né, de presentes passar, acaba que o desconto é um pouco até maior com relação, por exemplo, ovo de Páscoa, etc. E é uma situação também, ô João, que não vai impactar na vida de uma criança se ela poder esperar uns dois, três dias pra ganhar um presente de Natal, que ela tanto quer. Exatamente. A gente esperou, o filho do pessoal que tá aí assistindo pode esperar, porque, de fato, são dois, três dias que acabou impactando bastante na questão dos preços. Outra data aí também, que faz total diferença, é dia dos namorados, chega ali próximo do dia 1º de junho, o pessoal já tá coração pra toda a loja, é caixinha de bombom em forma de coração pra todo lado. Quando a gente fala de Páscoa também, passou ali uma semana, os preços caem, muita gente já não vai mais comprar, então, conforme eu falei, pouca gente procurando, os preços abaixo. Então, é a hora ali de você ir, de fato, pra loja, aproveitar os descontos que estão tendo no mercado, porque aí sim, de fato, você vai conseguir um desconto muito maior do que se você for na loja um, dois dias antes pra comprar. E é claro também que existe a situação que se você também não pedir o desconto, ele não vai te dar, né? O lojista não vai ler a sua mente e, como você já disse em outras oportunidades aqui no nosso Na Ponta do Lápis, João, negociar com o lojista é sempre importante, né? Quando você tem o dinheiro e a pessoa tem o produto, uma negociação do boca a boca ali, às vezes, pode ser a melhor solução pra você. Sim, sim. O consumidor, na verdade. Exatamente. Hoje em dia, a gente já não costuma andar tanto com o dinheiro em espécie, mas pra quem usa e pra quem tem o costume de ter um dinheirinho guardado, use aí. Você já recebeu suas parcelas do 13º? Então, acho que vai ser muito importante você, com esse dinheiro na mão, você negociar com o lojista. É onde que você chega, você pede aqueles 10%, é onde que você pede 20%, lógico, dependendo muito do lojista. Se eu levar esses dois produtos, eu tenho um descontinho aqui com você, quem tem o dinheiro na mão consegue negociar. E quem não tem, em vez de passar aí no débito ou pegar algum dinheirinho emprestado com o banco, acho que essa deve ser a última opção. Acho que as primeiras e segundas opções são pagar no dinheiro, pagar no Pix, e o segundo ponto, utilize o seu cartão de crédito. Mas evite pegar empréstimos dos bancos, porque a gente sabe, pegar dinheiro emprestado do banco acaba saindo cara. Então, aquele descontinho ali que você ganhou, virou tudo juros e vai tudo pro banco. Exatamente, João. E tem uma situação muito interessante de a gente tocar no assunto também, que é com relação ao psicológico dos pais nessa hora de fazer a compra. Mas ele tem que pensar também no futuro, porque no mesmo período que ele tem que comprar presente de Natal, porque muitas vezes é importante pra eles, pras crianças e etc., existem também outros gastos, como por exemplo, o material escolar que a gente sabe que não é tão barato, que cada vez mais vai ficando mais caro e que é um custo que ele tem, um custo fixo todo ano. Então, é uma situação que os pais devem ficar bem atentos pra não cometer tanta loucura. Sim. Começo de ano é aquele caos. Tem IPVA, tem IPTU, tem matrícula, tem material das crianças. No meu caso, por exemplo, eu faço começo ali nos primeiros meses, então tinha mais o meu aniversário. Então, a gente tem que ter tudo ali na ponta do lápis pra saber o quanto a gente vai gastar. Pra saber qual que é esse orçamento familiar pro começo do ano. Algumas coisas a gente consegue barganhar. Então, seja ali da sua matrícula da escola do seu filho, os materiais escolares, ou até mesmo os presentes de aniversário de quem tem um aniversário próximo, é uma questão de deixar aquela negociação ali aberta. Na economia, a gente fala que tudo é uma questão de expectativo. Então, você sempre tem que deixar tudo o que vem à frente já explicado pra pessoa não se surpreender. Então, dando aqui o meu caso de exemplo, eu tinha uma tia minha que ela falava assim, presente bom eu dou no Natal. Chegava no Natal e falava, ó, aniversário, dia das crianças, não tem presente, porque eu tô te dando aqui o videogame do ano. Então, eu como criança ficava maravilhado que eu tava ganhando o videogame do ano, e eu já sabia que eu não ia ter um presente caro, um presente bom, lá no dia das crianças, nem no meu aniversário. Mas pra você pai que tem uma criança, também vale ter esse tipo de conversa, porque muitas vezes você já deixa a criança preparada, você não vai mexer com o emocional da criança, você tá fazendo uma redução no seu custo, e de todo jeito a criança vai ficar felizona se tiver um videogame do ano. E tem uma situação também que você mexe com a expectativa da criança, né? Porque se você dá presente pra ela no ano novo, no Natal, aniversário, nessas datas todas, acaba que você trabalha só pra comprar presente pra criança, né? E a situação não pode ser essa. Os pais têm que ter uma mentalidade pra trabalhar esse dinheiro, e aos poucos também ensinando a criança, né? Essa questão de economia, desde criança, desde pequeno, que é muito importante. A educação financeira no Brasil acabou sendo um ponto que, recentemente, ela vem se tornando mais tradicional, algumas escolas já adotaram a educação financeira na grade curricular, mas é um ponto que nossos pais muitas vezes não tiveram. E até mesmo nós, muitas vezes, não tivemos dentro de casa, como a gente vai organizar a finança, a hora que a gente começa a ganhar o primeiro salário, a gente, o que eu faço com isso? Já vai lá, já gastar tudo? Essa educação financeira, desde pequena, pros seus filhos, netos, é muito importante. Pra que não cresçam sendo pessoas que não tenham conhecimento de como poupar, de como investir, aí você pode fazer até algumas brincadeiras. Olha, você prefere ganhar um presente agora e mais um lá na frente ou só um agora? Você vai ensinando a criança que, muitas vezes, ela esperando um pouco de tempo, ela vai ter dois presentes melhores do que se ela preferir ter só dois agora. Ah, agora você tem dois presentes que dão um preço de R$100, por exemplo. Lá na frente, se você esperar tiver um presente agora e outro lá na frente, você vai ter dois presentes que, no final, somam R$300. Assim, você já vai ensinando também pra criança como ela pratica investimento, como ela pratica poupança dentro de casa. Exatamente, João. A gente conversou aqui, durante essas últimas semanas, sobre o 13º, sobre o Black Friday, agora sobre o Natal. E são situações que o povo brasileiro está cada vez mais refém, né? Desse tipo de movimento, porque movimenta muito o mercado, né? Esse tipo de momento deixa o mercado aquecido, as pessoas ficam cada vez mais ansiosas pelas compras, muita gente fica ansiosa por poder comprar. E pra gente encerrar o nosso papo sobre o Natal, João, deixa uma dica pro pessoal de como poder economizar e também agradar a criança nesse momento que ela vai ter que comprar um presente, mas ao mesmo tempo ter cuidado. Exatamente. Acho que, como a gente já falou nos últimos encontros aqui que nós tivemos, é muito importante que você tome cuidado, primeiramente, com algumas fraudes que vocês encontram na internet, seja aí com sites falsos, com promoções muito agressivas. Porque a gente sabe, toda esmola que é demais, o santo desconfia. E a gente precisa tomar esse cuidado. Então, descontos muito agressivos, fica com aquele pezinho atrás. Nenhum lojista vai estar aí tendo prejuízo pra te dar um produto. Acho que esse é o primeiro ponto. Segundo, se planeje pra fazer suas compras. Cada dinheirinho a mais que você tiver guardado vai te ajudar a obter maiores descontos. Esses descontos vai te ajudar a ir pagar IPVA, IPTU, comprar o material das crianças. E terceiro de tudo, saiba se organizar. Seja tendo dinheiro pra comprar a vista, seja utilizando dos seus benefícios do cartão de crédito. Assim, você pode ter certeza que seu ano já vai começar com o pé direito, as crianças vão estar felizes com os presentes, você vai estar feliz que economizou um dinheirinho e que já está sobrando aí também pra você começar o ano bem. Tá certo, João. Obrigado por essa participação. Esse foi mais um Na Ponta do Lápis, dessa vez falando sobre a época de Natal, como os pais devem se precaver nesse momento tão importante pra eles e também para as crianças. Até a próxima, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Agora, no início da tarde, tem previsão de chuva aqui pra cidade de Campinas e ela pode cair até o início da noite. Para amanhã, quarta-feira, segue essa tendência, viu? Do sol aparecendo pela manhã, mas entre muitas nuvens e a chuva permanece, então mantenha o guarda-chuva sempre por perto, viu? E o calor... Ah, este continua. Olha só, as temperaturas já estão aqui na minha tela. Pra amanhã, quarta-feira, então, 6 de dezembro, mínima de 22 graus, já é uma mínima elevada. Ao longo do dia, a temperatura sobe, podendo chegar aos 32 graus aqui na cidade de Campinas. Olha só, eu tenho convites a fazer a você que está nos acompanhando, porque daqui a pouco, às 3 horas da tarde, acontece a décima reunião da Comissão Permanente de Política Social e Saúde. O presidente é o vereador Paulo Haddad. E às 8 horas da noite, tem reunião solene, com entrega do diploma de mérito Herbert de Souza Betinho, a autoria dos vereadores Eduardo Magoga, Jair da Farmácia e Paulo Búfalo. Tudo com transmissão ao vivo, aqui pela TV Câmara Campinas. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Portanto, continuem na nossa programação, acompanhando todos os programas. E nos vemos amanhã aqui no Jornal. Até lá. Tchau, tchau. Jornal Câmara Notícia Jornal Câmara Notícia